Por que a nossa imunidade fica tão fragilizada no inverno? Não é raro ver as pessoas mais debilitadas por vários fatores, seja o resfriado, uma gripe ou, de repente, às vezes, um mal-estar por algum motivo que a gente não sabe nem o que é. Será que é culpa só das baixas temperaturas? É, quem vai conversar com a gente? A nutróloga Cristiane Molon pra contar pra gente o que esse inverno faz com a gente. Doutora Cristiane, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. Doutora, é fato? Ficamos mais debilitados no inverno? Tem alguma relação com as baixas temperaturas? Isso, tem relação com as baixas temperaturas, mas não só isso também, né? Mas sim com o nosso estilo de vida e também com a questão do estresse, principalmente, né? E aí não importa se é frio, se é calor? Não, porque nós vemos resfriado, claro, aumenta a incidência dos resfriados e gripes e sinusites, todas as ites, né, no inverno, em decorrência das baixas temperaturas, mas nós observamos isso em qualquer estação hoje do ano, a gente observa muito isso. Claro, os ambientes fechados, a baixa ingestão de líquido, a exposição a bactérias, vírus, deixa o nosso sistema mais debilitado. Mas não é só isso que influencia a questão da imunidade. Ah, é? O que que tá mais ligado, então, a essa questão? Até pra que a gente possa se fortalecer, né? Isso. Porque a gente precisa também dar subsídios pro nosso corpo pra ele conseguir essa força pra se defender dos malvadinhos. Isso mesmo. Pra estimular nosso sistema antioxidante, que é o nosso sistema de defesa, né? Então, em primeiro lugar, eu diria que o estresse, o gerenciamento do estresse é o principal de todos. A mais difícil, doutora. A mais difícil, porque se o nosso cortisol está elevado cronicamente, que é o hormônio relacionado com o estresse, ele vai acabar alterando o nosso sistema imunológico e também vai alterar toda a questão dos nossos hormônios também. Então, ele acaba gerando vários problemas pra nossa saúde. E no quesito do sistema imunológico, aí nós ficamos mais vulneráveis a todos os tipos de infecções, sejam elas bacterianas, virais, né? Ou até as alergias muito frequentes nessa época do ano. Então, o gerenciamento do estresse, eu colocaria que é muito importante e priorizar a questão do sono, porque nós precisamos dormir cedo e ter um sono de qualidade pra que a gente tenha boa saúde. Tem mínimo de horas, assim, que a pessoa tem que dormir ou vai variar realmente? Isso varia de cada um, porque tem pessoas que dormem seis horas por noite e acordam maravilhosamente bem pela manhã. Alguns dormem dez horas por noite e acordam cansados. Então, isso varia muito da individualidade biológica de cada um, de como foi o sono, se foi um sono profundo, reparador. Mas eu diria que dormir um pouco mais cedo, como os antigos diziam, dormir quando escurece e acordar um pouquinho mais cedo, quando amanhece, isso já ajuda a regular nosso sistema da melatonina e do cortisol, que são as substâncias relacionadas com o nosso ciclo do sono e vigília, né? Pra manter nosso sistema ok. E também a alimentação, vejo que é muito importante. Como que a alimentação pode nos ajudar? Nessa época que tá mais frio, a gente pode lançar mão de alimentos que vão nos ajudar tanto na imunidade, quanto de outras formas, não sei, de repente um suquinho de maracujá pra gente se estressar? Também. Eu devia investir mais em frutas cítricas nessa época do ano, porque tem bastante vitamina C, é limonada, é consumir mais laranja, fruta mesmo, porque daí você já se beneficia das fibras da laranja. E mais frutas cítricas, porque tem vitamina C e ajuda a fortalecer nosso sistema imunológico. E a alimentação, quanto mais balanceada e equilibrada ela é, vai ofertar mais alimentos antioxidantes, ricos em vitaminas, pra dar um suporte pra nosso sistema de defesa ficar um pouco mais fortalecido também. E a ingestão de água, né? Que a gente esquece da hidratação. Totalmente, a gente esquece, né? Só porque não tá calor a gente esquece a água. Isso. E doutora, como é que o zinco pode nos ajudar a fortalecer? E onde que a gente encontra? Isso. Então, o zinco, ele participa de mais de 150 reações metabólicas no nosso corpo. Então, a gente encontra onde? Principalmente em carne vermelha, mas também encontramos nas folhas verdes, encontramos nos ovos, nas sementes oleaginosas, castanhas, semente de abóbora, semente de girassol, na aveia também. Então, a alimentação bem balanceada, ela oferece uma quantidade bem suficiente de zinco que a gente precisa. Mas, claro, quando o sistema imunológico já está abalado, a gente precisa de uma concentração um pouco maior de zinco. Que o zinco é um dos principais nutrientes relacionados com o sistema imunológico. O zinco, a vitamina C, a vitamina E, o magnésio também é muito importante. Encontrado em folhas verdes. Principalmente, tudo que é a selga, rúcula, couve, no brócolis. Então, investir nos legumes e verduras. E agora, como está frio, é muito bacana fazer sopinhas quentes à noite. Que aí, além de aquecer o corpo, já acaba nutrindo também. Certo. Tem gente que gosta muito do gengibre, doutora. Realmente, ele tem esse poder todo que nos falam? Ou é só mesmo placebo? Não, o gengibre é muito bom porque ele é rico em gingeróis, que são os antioxidantes que ajudam a fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, para quem está resfriado, eu gosto muito da dica do chazinho de laranja ou casca de laranja, gengibre, mel e tomar antes de dormir, que é muito bom para resfriados ou até mesmo para sinusite. Ajuda muito, muito. E o mel, para quem não tem problema de glicose, para quem não tem problema de diabetes, né? É uma opção para você consumir com moderação no inverno, porque ele tem muitos benefícios. Assim como o própolis também. Porém, eu gosto muito de usar o própolis antes de dormir, o própolis verde, que é uma opção para ajudar todo o nosso sistema imunológico. Maravilha. Então, ótimas opções para a gente cuidar um pouquinho melhor, né? Porque a gente come mal, a gente faz errado. Então, aí as opções para a gente conseguir seguir, pelo menos, passar o inverno sem tanta doença, sem tantas itens, né? Isso. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.